Falta pouco para o início do segundo dia de desfile das escolas de samba de São Bernardo. Boa noite. Fracasso da oposição. Nesta quinta-feira foi difícil respirar em São Paulo. Mas o que pouca gente sabe é que o aproveitamento da luz natural durante o horário de verão gera uma economia de cerca de 2 bilhões de reais ao país. E é bom preparar um casaco porque o frio começa logo nas primeiras horas da manhã. Renan de Souza, TV Mais, no Grande Carnaval do ABC. Vitória do governo. Bancada governista consegue retirar duas assinaturas e a abertura da CPI dos transportes fracassa. Ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal, anuncia a aposentadoria antes do prazo. Operação de guerra nas fronteiras do Brasil, na Amazônia. Caças das Forças Armadas bombardeiam uma pista clandestina usada por aviões de traficantes. Um vendaval durante um festival de música na Bélgica derruba tendas e a cobertura do palco. Cinco pessoas morreram. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, câmeras de segurança registram o passeio de uma onça pelas ruas do centro histórico da cidade. Esses são os destaques de hoje. E você fica sabendo de tudo a partir de agora. O Jornal do Senac já está no ar. É, e este fim de semana vai ficar com a cara do verão. Como a frente fria já se afastou do estado de São Paulo, o sol aparece com bastante propriedade, brilha forte e as temperaturas sobem muito. Mas no fim da tarde, aquelas pancadas de chuva podem atingir a região, inclusive com potencial para alargamentos bem fortes, viu? Então é bom tomar cuidado no fim da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Agora as temperaturas aqui em São Paulo e também no ABC chegam até... Perdão. No ABC e também em São Paulo chegam até os 28 graus. No litoral, os termômetros vão até os 32 graus. E o horário de verão está terminando. Amanhã é dia de atrasar os relógios em uma hora. Obrigado pelas suas informações, Helio. E você volta com a gente a qualquer momento. Entre policiais militares, civis e guardas municipais irão fazer a segurança do evento. E bebidas destiladas estão proibidas de entrar na avenida. Uma onça aparece passeando tranquilamente pelo centro de Campos do Jordão, município turístico de inverno. Essa rua por onde ela está passando é uma das mais movimentadas da cidade e fica lotada de turistas nessa época do ano. Mas como era de madrugada, a onça só foi vista mesmo pelas lentes das câmeras. Ainda bem, né? Porque imagine dar de cara com um bicho desse e ainda de madrugada. Agora eu te faço uma pergunta. Você é daqueles que quer perder peso, mas detesta fazer exercícios? Então, que tal dançar? Pode ser super divertido e ainda queima muitas calorias. Veja quantas. E hoje você já pode entrar no nosso site www.redetvmais.com.br barra carnaval2011 e botar a sua escola favorita da nota para ela. Renan de Souza, TV Mais, no grande carnaval do ABC. E com essa nota termina a edição de hoje do Jornal do Senac. Uma boa noite para você e até amanhã.